No Natal de 2021, Geronícia convive com a dor de perder o filho, o professor de educação física, Rafael de Jesus Silva, e com a injustiça de não ter o assassino dele preso. Ele era um menino muito bom e a morte dele ficou em vão, né? Porque a mesma coisa é ter matado a formiga, né? Eu acho que hoje em dia qualquer coisa é um crime e o dele até hoje nunca virou nada. Rafael foi assassinado no dia 24 de dezembro de 2021 na cidade de Mineiros, no sudoeste de Goiás. Ele foi buscar a namorada em casa para apresentar a família. De acordo com ela, quando estava entrando no carro, o ex-companheiro chegou, a empurrou e matou o professor a facadas. Não teve como se defender. Não teve jeito. Foi tudo muito rápido, né? O fato, como aconteceu. Então, não teve jeito. Cleiton Silva Souza é apontado como autor do crime por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo a prima da vítima, Rafael recebeu várias ameaças e procurou a polícia pedindo proteção antes de ser assassinado. Ele sofria ameaça, ele procurou a delegacia da cidade por três vezes pedindo a medida protetiva, né? Então, ele vinha sofrendo essa ameaça, ele pedia, ele procurou a delegacia para a proteção dele mesmo e, infelizmente, nada adiantou. A polícia civil informou através de nota que o homem responsável pela morte de Rafael foi indiciado e teve prisão decretada. Só que está foragido. Espera contar com a ajuda da população para fazer denúncias sobre o paradeiro dele. Elas podem ser realizadas pelo telefone 197. A família quer o empenho da polícia para prender Cleiton e pede encarecidamente que, se alguém o encontrar, denuncie. Eu quero justiça, agilidade, alguma coisa que ache culpado por isso, né? A gente pede justiça, as autoridades, para que quem vê, por favor, ligue para a polícia, pensa no sofrimento da família, dessa mãe que está sofrendo. Não é fácil, gente, não é fácil.